Fala pessoal, bom dia! Aqui quem vos fala é o Renato Edifica. Seja muito bem-vindo ao canal que ensina você a tirar a obra do papel. Estou muito feliz com o fortalecimento da nossa mensagem. Hoje, essa semana, nós conseguimos chegar a 33 mil seguidores no nosso canal do Instagram. E isso só fortalece a nossa missão de estar transmitindo conhecimento. Agradecer demais ao apoio de cada um de vocês que acreditou no canal Renato Edifica quando a gente tinha apenas uns seguidores, apenas no começo de tudo. A gente sabe que para começar um projeto não é fácil, mas a gente tem algo para defender dentro do nicho do mercado da construção civil. Essa mensagem ecoou para vários locais. Hoje a gente está presente em vários estados do Brasil. A nossa mensagem já foi reproduzida em até outros locais fora do Brasil também. E eu nunca imaginei que a minha mensagem ficaria tão forte que defender a construção da edificação, defender a execução da edificação eficiente através dos quatro pilares levaria a nossa mensagem a atender tantas pessoas. Mas é algo que eu amo de paixão de fazer, é levar a transformação para o nosso mercado. E hoje eu estou feliz. E eu queria comemorar essa minha alegria hoje, podendo ajudar outra pessoa também que é criador de conteúdo, que leva transformação para a vida das pessoas através de conhecimento. Tem um canal chamado Eliel Carlos. O canal do Eliel tem 26 mil seguidores. Pense num conteúdo de primeira linha. Ele ensina basicamente todas as etapas de você gerar receita, sobreviver aplicando piso vinílico. Eu confesso a você que eu consegui aplicar o piso vinílico todinho da sala da minha mãe através das instruções do Eliel. Eu acredito do fundo do meu coração que é um canal que deve ser conhecido em todo o Brasil pelo valor que ele entrega, pelo tanto que ele consegue agregar, com detalhamento, com ensinamento. E é uma pessoa que quer ver a transformação da vida das pessoas também através da construção civil, tá? Eu vou marcar o canal do Eliel Carlos aqui e vou dar um apoio ainda mais. A gente vai sortear aqui no nosso canal um balde de chapisquinho flex. Se o canal do Eliel Carlos alcançar 30 mil seguidores até o fim desse mês, eu acredito que você compartilhando a mensagem, chamando outras pessoas para participar também dessa campanha junto com a gente, o canal dele com certeza vai alcançar esse resultado. E eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz com essa recomendação porque é uma pessoa, de fato, que merece o nosso apoio, que merece que a mensagem seja ouvida, porque o que ele ensina é levar a transformação para a vida das pessoas através de conhecimento. Vou marcar o canal dele aqui embaixo, você clica lá e quando você chega lá você diz assim, ó, vim do canal Renato Edifica. E depois você conta aqui nos comentários o que você achou dessa recomendação. Essa é uma forma que eu acho de comemorar o tanto que a nossa mensagem tem atingido mais pessoas. É ajudando outra pessoa também, tá? Então conta com o seu apoio aí para a gente colocar essa campanha e poder dar um apoio a um criador de conteúdo, uma pessoa que merece também ser impulsionado para que várias pessoas aprendam no Brasil como instalar piso vinílico da forma correta, tá bom? Então você que chegou aqui no nosso canal, muito obrigado pelo seu apoio e vamos para cima que tem muita coisa para a gente mostrar aí de detalhamento de obra para vocês aí pela frente. Forte abraço!